Está marcada para hoje, ou está marcado para hoje, o primeiro leilão de veículos aprendidos pelo Tribunal de Justiça em Santa Catarina. Tem duas formas de participar, de maneira online ou presencial em Criciúma. Quem vai dar os detalhes para a gente? A Raquel Schneider. São 123 veículos e sucatas que estavam ocupando espaço nos pátios conveniados com o Detran e agora estão sendo leiloados. Esse primeiro leilão começou às 9 horas da manhã e segue até às 7 horas da noite, acontecendo tanto na modalidade presencial como na modalidade online. E esses itens que estão sendo leiloados são, na verdade, veículos que estavam em restrição judicial e foram liberados agora, frutos de um acordo de cooperação técnica entre o Detran e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Desse total, 60 veículos estão conservados e aptos a serem utilizados e 63, na verdade, são sucatas e aí a ideia é que sejam vendidos para empresas já cadastradas e que fazem essa revenda de peças. Na modalidade presencial que acontece em Criciúma, o endereço é o seguinte, é o Centro de Eventos de Hermano Rigo, que fica na rodovia Luiz Rosso, número 2.500, ali no bairro Primeira Linha. Já quem quer acessar esse leilão de forma online, é só ir no site amtleilões.com.br. Quem quiser ter acesso ao edital completo com todas as descrições do que está disponível nesse leilão, os preços mínimos, é só entrar no site do Detran. Mas é uma novidade esse leilão acontecendo pela primeira vez no estado de Santa Catarina, com esses veículos e peças em valores abaixo do mercado e que estavam restritos judicialmente. Eu volto para o estúdio.